A primeira reunião realizada entre o Conselho Municipal de Saúde e moradores de Patos de Minas ocorreu na região 2, que abrange os bairros Cristo Redentor, Santa Terezinha e Lagoa Grande. O objetivo é ouvir as demandas, sugestões e queixas de cada região da cidade para levá-las ao poder público e otimizar o atendimento. Nós estamos começando as nossas reuniões, começando por essa região 2, mas a gente vai fazer na cidade inteira essas reuniões. Por que é tão importante? Porque é nesse momento que é a hora da população vir trazer as demandas, trazer as queixas, as sugestões. Então, a hora de participar é essa. E é muito importante, porque a gente fazendo em regiões, em locais menores, tem mais oportunidade das pessoas falarem o que precisa, porque são as pessoas que sabem o que precisa na área de saúde. Elas é que vão dizer para os governos o que está precisando, o que não está bom, o que está faltando. A pessoa quer saber alguma coisa do posto de saúde, às vezes é medo da Secretaria de Saúde, não tem como. E aqui a gente reúne o pessoal do posto de saúde da nossa região, reúne o pessoal da saúde, da Secretaria de Saúde. Então, é o lugar onde as pessoas podem fazer as suas perguntas, né? E também pode trazer alguma sugestão para a gente melhorar mais, né? A reunião ocorreu no Salão da Igreja Cristo Redentor. E esta moradora veio participar da reunião para entender como ter voz ativa juntamente dos moradores da região. Isso é muito importante, porque a gente cobra, para a gente cobrar a gente ter que conhecer, saber como funciona, como estão as coisas, o encaminhar das coisas, né? Então, para que as pessoas venham, participem, quando tiver o convite, vai e participe, é muito importante. Você vai saber como funciona e vai ter a fala, como você cobrar do que estiver faltando, né? A intenção do Conselho Municipal de Saúde é que sejam realizadas reuniões frequentes em cada região de Patos de Minas. Nós temos um momento, e o momento é esse, de participar. Então, a gente quer que toda a população participe deste momento, que é tão importante, dessas reuniões da saúde, do Conselho Municipal de Saúde, em todas as regiões. Nós vamos fazer isso na cidade inteira, em todas as unidades de saúde.